Com ações que buscam o enfrentamento do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika, cerca de 400 alunos em nome da conscientização e em couro entoaram Zika Zero, trabalhando a temática como problema de saúde pública. Gabriel sabe disso e entrou na luta contra o Aedes aegypti. Eu acredito que nós estudantes, nós no meio escolar, nós devemos realmente ir na frente do combate ao mosquito, porque nossos pais, eles em geral trabalham mais do que a gente, passam mais tempo fora de casa e eles não têm tanto tempo para atuar nesse combate. Agora nós, que somos mais informados e mais atualizados, devemos realmente ir nesse combate e ser a primeira linha, a linha de frente do combate ao mosquito. A mobilização dos alunos mostra que essa luta contra o mosquito é responsabilidade de todos e contou ainda com a entrega de panfletos informativos para a comunidade. James, que reside no bairro, aprova a iniciativa. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tudo que contribui para a prevenção, excelente. E aqui, pelo menos, os alunos fizeram dever de casa, estão procurando focos de possíveis mosquitos, porque aqui é Zika Zero. É importante porque nós estamos falando de uma doença séria que está ocorrendo no mundo todo. Isso já nós sabemos. E no Brasil não é diferente. Esse problema já está causando dor de cabeça a nós, a população e a sociedade. E nos pequenos detalhes, nos pequenos cuidados que nós temos com não deixar a água parada, é aí que ele entra nas nossas casas e nas nossas vidas. Então, é super importante para prevenir a saúde do futuro da nossa população. Essa é a segunda etapa, onde nossos alunos farão panfletagem. Eles aqui também reproduziram paródias, no sentido de fazer com que a comunidade entenda o verdadeiro sentido deles como alunos multiplicadores dentro da comunidade. Então, vai ser importante demais. Eu já até explanei para ele o quanto foi importante o trabalho que eles fizeram na sala de aula e hoje eles culminam com essa apresentação. Então, vamos lá.